Tonido, vai lá! Ih, mano, não! Vai lá você! É, mas depois quando eu pedir, vais querer comer também. Ih, mas mano! Mas mano nada! Vai lá fazer o pedido, depois vais me encontrar aqui, ok? Boa tarde, tio. É quanto frango? Um frango, tá quinhentos e oitenta. Ih, mano mandou perguntar com nossa galinha é quanto? Ih, tio? Ih, com nossa galinha é quanto, tio? Tio não está me respondendo. Tio! Ih, tio! Ih, tá muito lindo.